O novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças e novidades relacionadas aos recursos. No Saber Direito desta semana você aprende o que o texto traz sobre repercussão geral, demandas repetitivas, agravo de instrumentos, apelação e muito mais. O convidado é o professor, doutor e especialista em Direito Processual, Charlie Teixeira Chaves. Estamos aqui no Saber Direito, novamente, para falar sobre o assunto recurso. Na última aula nós falamos sobre o recurso de apelação, falamos também sobre os embargos de declaração. E os embargos de declaração nós falamos sobre todas as mudanças que o novo CPC de 2015 modificou os embargos. Os embargos trouxeram grandes modificações, como, por exemplo, cabe o embargo de qualquer espécie de decisão. Falamos também sobre o embargo divergente, bem como também o recurso adesivo. Nesta aula a gente vai estabelecer e falar sobre agravo de instrumento, agravo interno e agravo contra a decisão que foi denegada, recurso especial, recurso extraordinário. O agravo de instrumento foi uma matéria que foi extremamente modificada dentro do novo CPC de 2015. Ora, antes o agravo de instrumento era um conceito, não tinha uma situação detalhada pelo legislador quais as hipóteses. Na realidade, o agravo de instrumento sempre era manejado quando a decisão era urgente e aí era interposto diretamente no tribunal. O novo CPC modificou algumas realidades. Ele estabelece o agravo de instrumento da seguinte forma, de forma taxativa. Cria um rol taxativo de várias hipóteses. E aí o legislador, talvez, com a intenção de estabelecer o agravo de instrumento com um rol taxativo, justamente para evitar o que acontecia no Código de 1973, que quando os desembargadores reconheciam que o agravo de instrumento não era urgente, ele convertia em agravo retido. Agora, nós não temos no Código de 2015 o agravo retido. Temos apenas o agravo de instrumento. E aí não há mais a possibilidade do desembargador converter o agravo de instrumento em agravo retido, entendendo que o agravo não era urgente. Agora, a urgência estava previamente estipulada pela lei. O legislador, então, criou um rol taxativo, um rol taxativo que vai falar quais são as hipóteses de agravo de instrumento. O que se assemelha a isso, com o agravo de instrumento, se assemelha muito com o recurso sentido estrito lá do Código Processual Penal. O recurso sentido estrito também no processo penal era para decisões interlocutórias. E lá o legislador também criou um rol taxativo. Então, o Código nosso, talvez, se inspirou com o Código Processual Penal, criando, assim, uma hipótese taxativa de agravo de instrumento, e aí evitando toda aquela discussão se é urgente ou não. O agravo de instrumento passou a ter um prazo de 15 dias. Antes, era um prazo de 10 dias. E aí ele teve toda uma modificação interessante. O agravo de instrumento, sua estrutura, por si só, e o nome chama-se agravo de instrumento, ele tem que ser todo instrumentalizado, porque ele é interposto diretamente no tribunal. Uma vez interposto no tribunal, lógico que a parte tem que consubstanciar com peças obrigatórias. E dentre essas peças obrigatórias, logicamente, tem que ter a petição inicial, tem que ter as procurações dos respectivos advogados, justamente para a questão de publicidade, intimação, intimar os respectivos advogados e assim por diante. Tem que ter a decisão hostilizada, a decisão insatisfeita, tem que ter a certidão que comprova a publicação da decisão, por que tem que ter essa certidão, a data, quando ela foi publicada, justamente para saber sobre a tempestividade do agravo de instrumento, e seja, e outros documentos necessários, com testação e assim por diante. Então, o agravo de instrumento tem requisitos obrigatórios. Esses requisitos obrigatórios foram mitigados um pouco com o novo CPC. Em que sentido? O que acontecia antes? Acontecia a seguinte situação. O agravo de instrumento, quando faltava alguma peça essencial, obrigatória, ele não preenchia o requisito formal. E não preencher o requisito formal, o que representa? É não conhecer o agravo de instrumento. Então, o código de 1973, o nosso atual código, o que acontecia com o agravo de instrumento, quando faltava alguma peça, uma procuração, ou, por exemplo, faltava a data da publicação da decisão, porque aí não teria como reconhecer a tempestividade, o recurso não era conhecido, por falta de peça essencial. E não tinha como suprir, de alguma forma, de nenhuma forma, esses requisitos formais. O nosso legislador, ou melhor, o legislador de 2015, no novo CPC, ele vai mitigar um pouco e abrandar essa realidade. Abrandar de que forma? O agravo de instrumento, agora, vai possibilitar o relator intimar a parte para suprir ou complementar peças faltantes. Suprir ou complementar peças faltantes. Isso é uma inovação, isso é muito interessante no agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento, ele era trabalhado de forma rigorosa no código de 1973. Qualquer peça, qualquer falta de documento, transformava em não conhecimento, não preenchimento do requisito formal. Com isso, houve uma flexibilização. uma flexibilização sobre esses documentos, dando, assim, um prazo de cinco dias para que a parte venha complementar esses documentos faltantes. Isso foi uma inovação. E o novo CPC, justamente para evitar esse excesso de formalismo, acabou flexibilizando essa primeira regra. Outra situação inovadora, justamente, no novo CPC, é justamente a possibilidade da declaração de inexistência. O artigo 1017 do CPC de 2015 vai falar o seguinte, ou melhor, vai estabelecer o seguinte, que a declaração de inexistência de qualquer documento referido no inciso 1, quais são os documentos que ele está se falando? Justamente, petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, ou seja, a decisão hostilizada, a própria decisão agravada, a certidão da respectiva intimação e outros documentos oficiais que poderão, com substância agravada do instrumento, poderão ser declarados como inexistentes. O que é isso? Qual a importância disso? Qual a importância da declaração da inexistência? A declaração de inexistência é justamente importante porque evita a ideia de pedir certidão ao escrivão. Imagina o seguinte, eu tenho uma decisão, uma liminar, uma decisão de urgência, onde que eu peço a liminar? E o juiz indefere a liminar. O juiz indefere a liminar se quer ocorrer o quê? A citação da parte contrária. Veja bem, se não ocorreu a citação da parte contrária, não temos o quê? A procuração do advogado da parte contrária, porque ele foi sequer citado. Só que eu posso recorrer a essa decisão. Olha, eu não preciso aguardar a citação da parte contrária para interpor o agravo do instrumento. Ora, veja bem, se eu não tenho procuração, como que eu vou resolver o requisito da obrigatoriedade do agravo do instrumento da procuração do advogado? Eu tinha que pedir uma certidão ou tinha que juntar peças que comprovavam que simplesmente não ocorreu o quê? A citação. Sem a citação, eu não tenho procuração do advogado, porque sequer tem advogado da parte ex-adversa. Diante disso, era um embaraço conseguir esses mecanismos para consubstanciar o agravo do instrumento. E aí gerava uma dificuldade para preencher o tempo. Então, o agravo do instrumento, ele acabava sendo prejudicado por conta de requisitos formais. A gente vai falar sobre uma ideia de jurisprudência defensiva, ou seja, criar tanto embaraço para interpor um recurso que ele acabava não sendo admitido por requisito de admissibilidade. Nunca se era analisado o mérito. O que acontece com essa declaração de inexistência? Basta o próprio advogado, veja bem, basta o próprio advogado declarar a inexistência desse documento, dessa procuração. E essa declaração, por si só, satisfaz o agravo do instrumento, evitando, assim, não ser conhecido por ausência de um requisito formal. Veja o que o legislador estabeleceu. A declaração de inexistência de qualquer dos documentos, como aqueles documentos que nós falamos, feita pelo advogado agravante, sob pena da sua responsabilidade pessoal. Ou, então, o agravo do instrumento, ele vai construir uma responsabilidade para o advogado para informar que aquele documento não consta nos autos, porque não existe, como o caso da procuração do advogado da parte ex-adversa, que sequer foi citada. O agravo do instrumento, ele ainda estabelece a ideia da sua interposição, uma vez interposto, utilizar a ideia dos três dias. Esses três dias eram uns três dias questionados. O que seria esses três dias? Ora, uma vez eu interposto o agravo do instrumento, como ele é interposto direto no tribunal, a parte deveria juntar a cópia no prazo de três dias, no prazo de três dias, do agravo nos autos da decisão recorrida. Imagine o seguinte, eu estou na cidade X e recorro na capital, no tribunal da capital. Ora, veja bem, o agravo do instrumento não passa pelo juiz da decisão monocrática, vai direto para o tribunal. O que representa essa ideia desse requisito formal particular de três dias? A ideia básica é de que, uma vez interposto o agravo do instrumento, a parte tem a obrigação de juntar no prazo de três dias a cópia do agravo do instrumento. trata-se de um requisito formal particular. Por que um requisito formal particular? Só pode ser arguido pela parte interessada, a ex-adversa. A ideia é facilitar a comunicação do princípio do contraditório diante da distância regional entre o tribunal que normalmente tem sede na capital verso a comarca do interior. Então, o CPC de 2015 mantém essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é flexibilizada quando o processo é eletrônico. Quando o processo é eletrônico. Ou seja, porque, uma vez sendo o processo eletrônico, todas as peças estão inseridas lá e não há necessidade de juntar nenhuma peça nos autos. Há uma discussão muito grande na vigência ou na atual vigência do Código de 1973, quando a parte interpõe o recurso de agravo do instrumento e não junta no juiz monocrático as respectivas peças no prazo de três dias, o juiz, ao prestar as informações e aí o agravo instrumento tem essa prestação de informação, ele informava que não foi preenchido o requisito legal da juntada das peças no prazo de três dias. O grande problema é que a ausência da juntada dessas peças repercute na ausência do preenchimento de requisito formal. Porém, esse requisito formal, novamente eu falo, é um requisito particular que não pode ser argüido pelo juiz, tem que ser argüido pela parte interessada, a parte ex-adversa e não pelo julgador. Diante disso, o tribunal não pode deixar de conhecer o recurso se for argüido pelo julgador. É um requisito, diga-se de passagem, particular. Repita-se, o agravo instrumento é para decisões o quê? Interlocutórias urgentes, com rota chativa conforme o novo CPC. Nele, o efeito é apenas o quê? Devolutivo. O efeito é devolutivo. Tem também um efeito chamado diferido no agravo instrumento. O que seria esse efeito diferido no agravo instrumento? O efeito diferido no agravo instrumento é justamente a possibilidade de retratação. Ora, ele é interposto no tribunal. Quando o juiz tem que prestar essas informações para o tribunal, ele poderá voltar atrás. O que acontece se o juiz voltar atrás? Se o juiz voltar atrás, logicamente que o recurso vai se restar por prejudicado. Então, essa é a ideia do efeito diferido do agravo instrumento. ele possibilita um juízo de retratação. Nem todo recurso tem esse efeito diferido ou retratativo. E o agravo instrumento tem essa possibilidade. Além do juiz prestar as informações, ele pode voltar atrás, reconsiderar a decisão dele anteriormente. o agravo instrumento ele não tem como efeito suspensivo. Mas, o novo código simplificou e colocou como requisitos básicos que a parte pode pedir como preliminar o efeito suspensivo. O agravo instrumento ele não tem efeito suspensivo. Ele não suspende a eficácia da decisão. Ele não impede uma execução provisória ou um cumprimento de execução provisória. Então, ele não suspende o cumprimento da própria decisão. Para conseguir o efeito suspensivo, qual seria a solução? Primeiro, a parte do encarguir que o recurso tem uma grande probabilidade de ser julgado procedente. O provimento do recurso é visível. Então, ele tem que demonstrar de forma clara que a decisão do julgador monocrático pode ser modificada pelo tribunal. Seja por um entendimento já uniformizado pelo tribunal e assim por diante. Então, aí o tribunal pode conceder o efeito suspensivo ao agravo do instrumento. Também, também pode ser argüido a ideia do dano irreparável ou de difícil reparação. Dano reparável e difícil reparação. Ou seja, o agravo do instrumento agora, ele pode ter o efeito suspensivo. Em quais situações? Primeira situação, quando, pelo provimento do recurso. Segunda situação, segunda situação, quando demonstra o dano ou risco da decisão se tornar irreparável. Diante disso, demonstra a urgência da suspensão da decisão. Essa é a ideia central do agravo do instrumento. Ele foi todo modificado, replanejado pelo nosso CPC. Ele é tratado agora com rol taxativo. Esse rol taxativo pode ser discutido sobre a questão das decisões urgente ou não. Por quê? A gente pode imaginar o seguinte, o legislador estabeleceu quais são as decisões urgentes. E aquelas decisões que, por acaso, vêm construir diante do dia a dia e que não estão dentro desse rol. Qual seria a solução do novo CPC quando eu tenho uma decisão interlocutória e essa decisão interlocutória não é tratada dentro do rol taxativo? Cabe a agravo do instrumento? Ora, aí vai ter que trabalhar a compreensão. Se o rol é taxativo, um rol fechado, não cabe ampliação. Diante disso, a matéria que está sendo discutida não pode ser alvo de agravo do instrumento. Ou seja, como vai ser utilizada uma decisão, como vai ter um recurso? Aí a gente vai tentar pensar num sucedâneo recursal. Talvez mandato de segurança. Talvez mandato de segurança. Por quê? Porque mandato de segurança vai surgir sempre com qual possibilidade? Mandato de segurança pode fazer às vezes de um recurso. Sempre. Em quais hipóteses? Sempre quando não existir recurso próprio. e aí eu estou construindo uma hipótese que é uma decisão interlocutória que eu entendo que é urgente. É uma decisão interlocutória que eu entendo que é urgente. Essa decisão interlocutória não está dentro do rol taxado do agravo instrumento. Esse agravo instrumento criado pelo novo CPC. E aí a solução é manejar o mandato de segurança como sucedâneo recursal. Por quê? Não está previsto, então a ausência de previsão expressa já vai poder possibilitar a utilização do mandato de segurança. Mais ainda, a utilização do mandato de segurança se dá também quando a matéria não estiver transitada e julgada. Ora, se não estiver transitada e julgada, não estiver em recurso específico, o mandato de segurança surge como grande possibilidade naquelas situações ou hipóteses não previstas dentro do agravo de instrumento. Agora temos uma pergunta do nosso telespectador. Vamos ouvi-la? Por que o novo CPC elimina o agravo na modalidade retida? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante, né? É vantagem ou não eliminar o agravo retido? É uma matéria que divide a doutrina, divide muito bem a doutrina e algumas pessoas. O atual código, o nosso código 73, tinha a previsão do agravo retido. O que é o agravo retido? O agravo retido é para decisões interlocutórias, porém, decisões interlocutórias que não são consideradas urgentes, que não provoquem um risco imediato ou um grave risco ou que tem condições de ser reparado. E aí, o código de 1973 estabelecia a figura do agravo. Agravo de instrumento, agravo retido e o agravo retido tinha algumas modalidades. O agravo retido tinha a modalidade oral e a modalidade escrita. Qual que é a principal função do agravo retido? Justamente, impugnar uma decisão interlocutória, como acontece com o agravo de instrumento. Porém, uma decisão interlocutória não urgente. O agravo retido, então, ele evita a preclusão da matéria. o que é preclusão da matéria? A preclusão é o mecanismo de estruturação do procedimento para evitar a eternização da fala, evitar que o processo se delongue de forma exaustiva e aí as partes venham falar e refalar sobre um assunto. Então, preclusão evita, estrutura o procedimento para que o procedimento venha a se desenvolver e caminhar para não retroceder sempre com o argumento das partes. Essa é a ideia da preclusão. Então, a preclusão estabiliza o conteúdo e impede que esse conteúdo seja novamente o quê? Discutido. Essa é a principal função do agravo retido. Então, evitar a preclusão. O novo CPC vai falar o seguinte, não há preclusão mais. Não há preclusão de decisão interlocutória que não está dentro do rol do agravo de instrumento. O agravo de instrumento previsto no novo CPC tem uma hipótese que é obrigatória. Se você não interpor o agravo de instrumento naquelas hipóteses, a matéria também vai ocorrer a preclusão. Mas as decisões interlocutórias não urgentes não vai ocorrer a preclusão. Você vai ter até o momento das razões da apelação ou contra-razões da apelação em preliminar para poder agüer. A discussão é o CPC atual tem um agravo retido. O que eu vejo de vantajoso no agravo retido e que para muitos se tornou um recurso que não tem mudanças nenhuma? É porque o agravo retido ele tem uma possibilidade de retratação da decisão. O agravo retido de 1973 a retratação da decisão. Agora, com uma decisão que não é considerada urgente, ela só pode ser agüida em qual momento? No momento da apelação, ou seja, eu tenho que esperar chegar até o momento de uma sentença e apelação e aí eu posso agüir como preliminar de razão ou contra-razão de apelação. Agüindo como preliminar vai demorar tempo. O agravo retido ele possibilitava o juiz se retratar, ele tinha um efeito de ferido. O juiz, ao ouvir o argumento da parte que está insatisfeita com a decisão, tido uma decisão interlocutória não urgente, ele poderia voltar a tempo, voltar e reconsiderar essa decisão. Ao voltar e reconsiderar essa decisão, o que que aconteceria? Nós teríamos uma situação de mudança imediata. O que o novo código colocou? Não há preclusão, eliminou o agravo retido, o agravo retido foi eliminado e ao eliminar o agravo retido não possibilitou mais o juiz de se retratar. Qual que é o problema disso, professor? Professor Charlie, qual que é o problema do novo código em eliminar o agravo retido? O único problema é só sobre o juiz de retratação. Veja que as decisões interlocutórias ainda podem ser argüidas, mas argüidas em qual momento? No momento que o julgador profere a decisão interlocutória que nega? Não, não tem retratação nesse momento, mas no momento da apelação. Mas quando eu falo em apelação, eu estou em uma audiência de instrução e julgamento, ouvindo o que? Uma testemunha, o juiz fala assim, não vou ouvi-la e trata-se de uma decisão interlocutória. Teoricamente, houve um cesseamento de defesa e não foi urgente, foi considerado como não urgente. Diante disso, o que acontece? Eu posso argüir esse argumento em qual momento? Na apelação. Mas antes disso, eu tenho que encerrar a instrução toda. Até encerrar a instrução, eu tenho que chegar no momento da sentença. Depois da sentença, eu tenho o prazo de 15 dias para interlocutória pela apelação e posso construir isso através de uma preliminar. E na preliminar, eu vou argüir esse argumento. Esse argumento vai ser analisado por quem? Pelo relator. E aí, o relator, nós sabemos que o juiz e admissibilidade no CPC agora não passa pelo juiz monocrático. O juiz e admissibilidade vai direto agora para o tribunal. Não tem mais aquele juízo provisório de admissibilidade, porque o novo CPC vai mudar isso. Ora, até chegar no relator e tudo, transcorreu algum tempo. E aí, a gente vai perceber que a questão da eficácia do agravo retido, ele teria uma razão de ser, a questão da retratação. A possibilidade do juiz se retratar dos argumentos interpostos pela parte. Porque, de mais a mais, o argumento construído, essa ideia do argumento do CPC de 73 e do 2015 continua na mesma. Ou seja, tanto se for recusado no CPC atual o agravo retido, ele vai ter que argumentar os argumentos em qual momento? Nas razões contra razões da apelação. Isso se mantém. Isso se mantém. O que tirou? Tirou o agravo retido e tirou a possibilidade de retratação. Isso se torna um prejuízo, ao meu ver, porque essa questão de tempo é extremamente importante. Imagina o seguinte, lá na fase da sentença, depois da apelação, o relator, os embargadores reconhecem que a matéria, que a parte que arguia a matéria da decisão hostilizada nas razões recursais tem razão. E se ele anular a decisão? Se anular a decisão, o processo vai voltar àquela estaca que deveria ouvir aquela testemunha. Daí vem todo um prejuízo em relação a tempo. Então, nós temos que discutir as vantagens e desvantagens do novo CPC. Existe vantagem, mas essa é uma desvantagem que eu verifico. Continuando a matéria, vamos agora falar um pouco sobre o agravo interno. O agravo interno é uma modificação do novo CPC. Na realidade, já existia no CPC atual, de 73, o agravo interno. O que aconteceu com o agravo interno, na realidade, foi simplesmente a sua positivação. até então, os regimentos internos que cada um decifrava, como que seria manejado e assim por diante. Qual que é a ideia e a finalidade do agravo interno? O agravo interno é justamente para tratar de uma decisão do relator. Nós vamos falar de decisão monocrática de tribunal. Que interessante. Existem decisões monocráticas de tribunal? Ora, professor, o tribunal não profere acórdão? E o acórdão não é de um órgão colegiado? Sim, é de um órgão colegiado. Mas eu tenho decisões que vai de imediato ao relator e esse relator pode proferir uma chamada decisão monocrática mesmo no tribunal, um acordo monocrático. O que seria um acordo monocrático? O relator agora, como foi dito, o juízo de admissibilidade agora deve ser analisado pelo relator e não mais pelo juiz. Não mais pelo juiz que proferiu a decisão. Isso é interessante. Essa questão do juízo de admissibilidade está sendo rediscutida. Inclusive, tem um projeto que antes de entrar em vigor o novo CPC de 2015, eles estão tentando já modificar a questão do juízo de admissibilidade, tentando reverter a ideia que o juízo monocrático também poderá fazer o juízo de admissibilidade. Então, nós temos uma discussão aí do novo CPC, uma polêmica sobre a aceitação dos juízos de admissibilidade feita diretamente pelo tribunal. Mas, voltando à ideia do agravo interno. Se o juiz, ou melhor, se o relator indeferir o recurso, seja por vários motivos, o relator pode indeferir o recurso. Por quê? Não está presente os requisitos de admissibilidade recursais. São vários requisitos conforme o recurso. Eu tenho o cabimento, eu tenho o princípio, eu tenho o cabimento, eu tenho o requisito formal, que já foi bem abrandado, porque depois de cinco dias, se a pessoa não complementar a falta desse requisito formal, ele não vai ser conhecido. Eu tenho a tempestividade, eu tenho o pré-questionamento, eu tenho o conforme o recurso, recurso especial extraordinário, se for em base de declaração, eu tenho que colocar omissão, obscuridade, contradição, que são requisitos formais, ou seja, são vários requisitos formais de admissibilidade. Se o relator recusar ou não conhecer, que é a expressão correta, não conhecer do recurso, caberá agravo interno. Qual que é a finalidade do agravo interno? Obrigar que a matéria seja analisada por quem? Pelos demais desembargadores. A composição do tribunal é feita por cinco desembargadores, cada câmara tem cinco desembargadores. São sorteados apenas o quê? Três. Dentre esses três, um será o relator. Se o relator de forma monocrática impede ou não conhece o recurso, o agravo interno tem a finalidade de fazer a matéria ser analisada pelos demais desembargadores, ou seja, os demais desembargadores. Essa é a primeira finalidade. O agravo interno também, ele se dá em qual finalidade? Qual finalidade? Toda vez que o relator não concordar com o recurso, por quê? O recurso é contrário à súmula vinculante ou súmula dominante dos tribunais superiores, ou a uniformização de alguma matéria pela demanda de repetição. E aí, ele pode recusar o recurso, justamente porque o recurso é contrário ao entendimento dominante dos tribunais superiores. Ora, e aí, vocês vão fazer e não cabem nenhum recurso, cabe sim, o agravo interno. Você pode tentar demonstrar que o entendimento é diverso, que aquela matéria que foi sumulada pelos tribunais superiores, que aquela matéria que foi entendimento dominante, ela não se coaduna com a matéria discutida. O fato é diferente, o encaixamento jurídico é diferente. Então, você pode utilizar o agravo interno para essa finalidade. É muito interessante as mudanças do agravo interno. O agravo interno cabe retratação. Então, o relator que não conheceu do recurso por vários motivos, ele pode se voltar atrás. Uma questão interessante é justamente o artigo 1021, parágrafo terceiro, do novo CPC, que estabelece que é vedado ao relator limitar-se a reprodução dos fundamentos de decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. O que é isso? O legislador do Código Processual Civil de 2015 estabeleceu o seguinte, a ideia da obrigatoriedade da fundamentação da decisão. Eu não posso simplesmente relator falar em campo a decisão anterior, a decisão agravada, mantenha a decisão pelos mesmos fundamentos ou as mesmas razões. Isso não é justificativo, isso não é fundamentação. Eu tenho um princípio da indelegabilidade da função jurisdicional. O jogador é obrigado a fundamentar suas decisões e essa obrigatoriedade criou esse dispositivo que impede que o relator venha simplesmente limitar, reproduzir os fundamentos da decisão agravada para julgar a improcedência do agravo. Então, ele tem que fundamentar a decisão. Ele tem que fundamentar a decisão. Interessante que, novamente, nosso legislador está criando mecanismos para evitar a utilização protelatória ou procrastinatória de recurso. Protelatória ou procrastinatória de recurso. O agravo interno, se for utilizado de forma inadvertida com o cunho à pena de criar amorosidade pela respectiva parte, pode acontecer uma respectiva sanção, um repetitivo efeito. Ora, se o tribunal não conhecer do agravo interno, veja bem, o novo CPC vai colocar uma situação extremamente interessante do agravo interno. Se o tribunal, ou seja, por unanimidade, e o requisito é unanimidade, não conhecer do agravo interno, vai ocorrer uma sanção. Qual sanção? Multa. E essa multa é de 1% até 5% sobre o valor da causa. 1% até 5% sobre o valor da causa. Isso, veja bem, a redação do novo CPC deixa bem claro, tem que ser decisão o quê? Unânime. E deve ser paga para admitir qualquer outra espécie de recurso. Então, o legislador vai estabelecer as seguintes hipóteses. A inadmissibilidade ou negativa do provimento do agravo interno em votação unânime, gera imposição de multa de 1% a 5% a ser paga pelo agravante ao agravado. Veja bem, que a multa se remete para o agravante para o agravar, tornando-se o recolhimento prévio uma condição de admissibilidade para os demais recursos. Se ele não recolher o valor, ele não poderá interpor outro recurso sequencial, conforme o princípio da singularidade. Salvo, com exceção, aqueles beneficiários da justiça gratuita e da fazenda pública que farão pagamentos apenas no final. O agravo interno, então, ele é bem estruturado no novo CPC. Qual que é a finalidade do agravo interno? Contra a decisão monocrática do relator, contra a decisão monocrática do relator. O agravo interno, então, ele obriga que a matéria seja analisada pelos demais desembargadores. Inclusive, o agravo interno, ele vai poder rediscutir até o entendimento dominante dos tribunais. O relator, ele simplesmente fala não conheço do recurso porque a decisão é contrária ao entendimento dominante do STF, do STJ. Ora, o agravo interno é justamente para que obrigue a matéria ser analisada para que você demonstre que a decisão é diferente até mesmo para retestificar conhecimento e modificar até a própria jurisprudência. Ele pode até se prestar nessa finalidade. A ideia é que você pode demonstrar que o entendimento dominante, aquela jurisprudência dominante, ela não se afeiçou à realidade discutida no caso concreto. Cada caso concreto tem uma discussão, tem todo um fracionamento que remete a uma descoberta se realmente que aquela jurisprudência ela realmente enquadra ao contexto prático. Nós temos mais uma pergunta, vamos ouvir? O novo CPC elimina no agravo de instrumento algumas peças obrigatórias? O atual agravo de instrumento tem requisitos extremamente rigorosos. O requisito formal é extremamente trabalhado no código de 1973. O agravo de instrumento, veja bem, ele tem que ser preenchido e instrumentalizado. Veja o nome, agravo de instrumento. Por quê? Ele tem que ser instrumentalizado com peças. O agravo de instrumento é encaminhado ao tribunal e o tribunal vai ler aquele recurso consubstanciado com as peças que você colocou ali. Mas o legislador no 1973 criou regras obrigatórias. Colocou como primeira peça obrigatória a petição inicial. Segunda peça obrigatória a procuração de todos os advogados para poder o quê? ter as intimações. Terceira peça obrigatória contestação bem como a decisão hostilizada. Qual a decisão que você está questionando? Você tem que ter cópia dela. Não basta ter cópia só da decisão. Eu tenho que também ter cópia o quê? Da publicação da decisão para saber o tempo, a tempestividade. Então, o agravo de instrumento ele tem requisitos extremamente obrigatórios. O agravo de instrumento então de 1973 se faltasse qualquer documento qualquer peça os empagadores não conheciam do recurso. Ele não conhecia simplesmente ele não é sequer lido. E não adiantava interpor outros recursos e juntar as peças faltantes porque os tribunais não aceitavam recursos paralelos para suprir o quê? Requisitos faltantes, os requisitos formais. Isso, isso que eu estou colocando para vocês atualmente no código de 1973. O novo código vai mitigar, abrandar essa realidade. de que sentido? O novo código percebeu que alguns requisitos rigorosos são extremamente rigorosos e são desnecessários. É um formalismo exacerbado. Esse formalismo houve a necessidade de repensar, recusar um recurso porque a peça faltou a procuração do advogado, faltou a contestação, ou seja, eram rigorosos demais. Então, o novo código repensou e criou uma oportunidade. Qual oportunidade? O relator, ao receber o agravo instrumento, ele poderá o quê? Mitigar os requisitos faltantes. Em que sentido? Ele vai poder o quê? Intimar a parte, o advogado, para que no prazo de cinco dias, veja bem, para que no prazo de cinco dias venha suprir a falha ou complementar os documentos faltantes. Então, houve uma mitigação, um abrandamento sobre esse excesso e justamente isso está abrandando a realidade da admissão dos recursos. Então, o novo código de 2015, ele está sendo revolucionário nesse sentido, abrandando os requisitos de formalidade. O agravo instrumento é um recurso que tem como objetivo modificar decisões interlocutórias. E aí, passamos a falar um pouco agora sobre o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Só para recapitular, o agravo instrumento, como regra, tem que recolher preparo. Tem que recolher preparo. Ou seja, tem que pagar as custas de volta e retorno, salvo quando o agravo instrumento é utilizado pelo mecanismo de informática, pelo mecanismo eletrônico. aí não tem que pagar porte de retorno porque é feito todo de forma informatizada. O recurso que nós estamos analisando agora, que é o agravo de instrumento para decisão denegatória de recurso especial e recurso extraordinário. Esse recurso chamado agravo tem como objetivo destrancar recurso especial e recurso extraordinário. Destrancar recurso especial e recurso extraordinário. Esse agravo, ele não tem recolhimento de preparo, não há recolhimento de preparo. E também tem a possibilidade de retratação. Em quais hipóteses que ocorre o agravo em recurso especial e recurso extraordinário? De acordo com o novo CPC, sempre que quando é interposto o recurso especial, o recurso especial, ele vai para quem? Vai para o STJ. Recurso extraordinário, ele vai para quem? Para o STF. Então, nós temos a interposição do recurso especial, que vai para o STJ, e o recurso extraordinário vai para o STF. Apesar da interposição separada e o direcionamento distinto, ambos vão primeiro para o STJ, para depois ir para o STF. O que representa esse agravo? Justamente para destrancar o recurso especial e o recurso extraordinário. O recurso de agravo, ele tem como finalidade, primeiro, para tentar desconstruir, ou melhor, destrancar o recurso especial extraordinário quando ele é intempestível, quando ele não é conhecido por conta da repercussão geral, e veja bem, a repercussão geral a gente vai tratar na próxima aula, é um tema extremamente interessante, convido vocês para prestigiar nossa próxima aula que vai ser trabalhada justamente o tema repercussão geral. De novo, então, cabe agravo toda vez que o recurso, no caso, o recurso extraordinário, não for conhecido porque não preencheu o requisito da repercussão geral, bem como também nos recursos repetitivos. O que é isso? Os recursos repetitivos são a uniformização de um entendimento, daí eu não conheço do recurso porque o recurso é contrário àquela decisão já simulada nas demandas repetitivas. Qual que é a finalidade? É demonstrar que o recurso é tempestivo, que ele tem repercussão geral e que ele não se enquadra dentro daquele entendimento das demandas repetitivas. E aí eu utilizo o agravo para destrancar o recurso especial e o recurso extraordinário. O agravo para destrancar o recurso especial e o recurso extraordinário não há pagamento de custas. Não há pagamento de custas. E o objetivo é justamente que os tribunais superiores venham analisar essa matéria. Coisa interessante é a seguinte, o agravo pode também ter a finalidade do próprio julgamento do recurso específico. Diante disso, o agravo que tem como objetivo destrancar o recurso especial e recurso extraordinário deve ser encaminhado com as respectivas peças dos recursos. Por quê? Porque uma vez aceito o agravo, o tribunal respectivo já pode de plano julgar a matéria. Ao julgar a matéria de plano, ele pode converter o agravo no próprio recurso, que aí tem uma situação de agilidade ou de celeridade justamente para poder analisar o recurso da matéria hostilizada. A gente verifica que os agravos são vários mecanismos para tentar destrancar recursos respectivos. Nós já estávamos falando do agravo do instrumento, que teve toda uma modificação e uma estruturação taxativa, que é entendido o agravo do instrumento como decisões urgentes. Essas decisões urgentes são estipuladas por lei. Antes, como era estabelecido um agravo do instrumento, ou melhor, atualmente, no Código de 1973, o agravo do instrumento era estabelecido por um conceito. Tinha algumas hipóteses que cabiam ao agravo do instrumento, por exemplo, da decisão que não recebeu apelação, poderia ter agravo do instrumento e assim por diante. Mas, no Código de 1973, era um conceito. Que conceito? Só cabia agravo do instrumento quando a decisão provocava risco de difícil reparação para a parte. Ou seja, a gente verifica que é um conceito. O que acontecia no Código de 1973 com o agravo do instrumento? Quando o relator entendia que o agravo do instrumento interposto não era urgente, o que não é urgente? É quando o agravo não trata de uma matéria que possa provocar risco de reparação ou de causar uma lesão irreparável para a parte. Ele entendia e convertiu o agravo em agravo retido. Esse é o agravo do artigo do Código de 1973. E aí, tinha toda uma dificuldade. Eu vejo que o legislador tentou simplificar no novo Código as hipóteses de urgência, evitando, assim, esse critério discricionário em saber se o agravo de instrumento pelo novo Código de 2015, pelo novo Código de 2015, se o agravo é urgente ou não. Esse rol taxativo é um rol taxativo benéfico no seguinte ponto, que eu não vou ter mais essa conversão de agravo instrumento em agravo retido. Daí, havia uma grande discussão, os advogados questionavam que essa conversão não poderia ser feita, e aí ficava toda uma discussão se a decisão era urgente ou não. Diante disso, o rol taxativo do novo Código elimina e coloca como forma clara as hipóteses de urgência. A problemática do agravo instrumento é justamente em saber se o legislador conseguiu demonstrar todas as hipóteses de urgência elencando o rol taxativo. A problemática do novo Código, ainda desse rol taxativo do agravo instrumento, está justamente ligado à ideia dessas clausas, essas situações, essas hipóteses. São hipóteses fechadas ou hipóteses abertas? O que eu estou querendo colocar? Cabe extensão? Cabe ampliação? O legislador coloca lá em outras hipóteses que a lei prevê. Mas quais são essas hipóteses que podem ser manejadas do agravo instrumento? E aí surge a grande peculiaridade e o grande medo. Qual o grande medo? Que ao estabelecer o agravo instrumento com hipótese fechada, venha ressuscitar a grande utilização do mandato de segurança naquelas hipóteses não previstas pelo legislador. O mandato de segurança não é recurso. O mandato de segurança pode fazer as vias de um recurso. O mandato de segurança pode surgir como sucedâneo o que? Recursal. O mandato de segurança sempre pode ser utilizado, sempre, quando não tem matéria especificada na lei que caiba recurso. Então, nós estamos conjecturando uma ideia seguinte. Essa matéria não está prevista dentro do rol taxativo. E ainda mais, a matéria não transitou em julgado. E aí, nós temos esse grande temor do mandato de segurança ser utilizado como sucedâneo recursal. Lógico que o mandato de segurança tem requisito específico. Direito líquido certo. Daí, a parte tem que, além de demonstrar que não existe previsão de recurso para essa matéria. E eu entendo que é urgente. Não posso esperar chegar no momento da apelação para ser arguido nas razões ou contra razões. Não posso esperar. Porque eu entendo que é urgente. E não tem previsão dentro do rol taxativo que o novo código colocou. Então, cabe o mandato de segurança. a matéria ainda não transitou de julgado. E aí, eu tenho que demonstrar o quê? O direito líquido e certo. Porque o mandato de segurança é justamente contra o abuso de autoridade. E aí, tem que se reconhecer esse abuso. Tem que conjecturar esse direito líquido. E aí, que gera a grande dificuldade do mandato de segurança. processo. Pois bem, o agravo, ele acaba sendo bem questionado nesse rol taxativo. Por que é questionado? Se a gente imaginar lá no Código Processual Penal, nós temos recursos em sentido estrito. Também trabalhou essa técnica de criar hipótese taxativa. O recurso em sentido estrito se assemelha ao agravo na hipótese de criar mecanismo para impugnar decisões o quê? interlocutórias. Há um todo questionamento sobre isso. Se isso é vantajoso ou não. Qual vantagem que a gente verifica? A grande vantagem que a gente verifica é que acaba com aquela ideia de transformar o agravo de instrumento em retiro. Porque aí é um critério judicial, um critério conceitual. Os julgadores entendem que aquela matéria não é urgente. Agora, é o próprio legislador que estabelece. Agora, é o próprio legislador que estabelece. Porém, nós temos essa grande dificuldade. Essa grande dificuldade é se as hipóteses previstas vão ser ao taxativo ou vai ressuscitar o mandato de segurança como sucedâneo recursal. Temos mais uma pergunta. Quando acontece a multa no agravo interno? Pois bem, essa pergunta é muito importante. nós estamos percebendo que o novo Código toda hora está criando um mecanismo. Lá no desembarro de declaração já existe multa. Utilizar o embarro de declaração justamente para ganhar tempo vai ser reconhecido como um procrastinatório e aí gera multa até de 2% lá no desembarro declaratório. Que se for reiterado esse desembarro declaratório também vai gerar multa de 10% até 10% e vai impedir o manejo do desembarro declaratório inclusive o obrigatório de recolhimento do respectivo valor da multa. O que nós temos no agravo interno? Primeiro o agravo interno é contra qual decisão? Contra a decisão do relator que não admite ou não conhece o respectivo recurso. Ele impede que os demais desembargadores conheçam do recurso. Daí nós vamos falar novamente de uma decisão monocrática uma decisão monocrática do desembargador. Ora o relator ele pode não conhecer do agravo interno porém ele é obrigado a encaminhar para os demais o que? Desembargadores. Se por unanimidade e a expressão é unanimidade veja bem por unanimidade os desembargadores não conhecerem do agravo interno aí logicamente está se reconhecendo que está sendo utilizado de forma procrastinatória vai ocorrer a seguinte hipótese da decisão unânime dos desembargadores ou seja dos três desembargadores não conhecendo o agravo interno vai surgir a possibilidade de multa de 1% a 5% sobre o valor da causa atualizado. O que acontece com esse valor? O agravante deverá pagar esse valor para o agravado então essa é a consequência legal e mais ainda qual a outra consequência jurídica que nós temos no agravo interno quando é reconhecido por unanimidade o seu não conhecimento além da multa o valor tem que ser convertido ao agravado e ele só poderá interpor outro recurso se ele recolher esse respectivo valor ou seja na sequência dos recursos que ele poderia interpor contra essa decisão só poderá ser aceito um novo recurso se houver o que? o pagamento desse valor ao agravante salvo em quais hipóteses? aí nós temos algumas exceções essas exceções estão ligadas justamente àqueles que têm o benefício da justiça gratuita que aí não tem como não há uma suspensão do valor ou seja uma vez deferido a justiça gratuita não há que se falar nesse pagamento dessa multa e muito menos para a fazenda pública muito menos para a fazenda pública é uma situação complicada por que excluir a fazenda pública? a todo momento o nosso código poderia ter avançado um pouco mais ele vem excluindo as hipóteses que o estado poderia ser trabalhado como as partes nós já temos a remessa necessária no 73 e o novo código mantém a remessa necessária e aí quando tem situações de aplicação de multa para a fazenda e aí a fazenda é como se fosse a fazenda não pudesse ela interpor recursos procrastinatórios ou protelatórios lógico que interpõe e aí tem toda uma discussão teórica por que que não cabe? alguns vão falar porque eles seguem um regimento próprio e aí são obrigados e aí seria demais sancioná-los e é uma discussão para além da nossa matéria aqui hoje e aí nós temos então o agravo instrumento com a respectiva multa nossa aula em resumo foi trabalhado vários temas quais são os temas primordiais que nós trabalhamos o tema que nós trabalhamos foi a figura do agravo nós verificamos por que que o legislador eliminou o agravo retido e transformou o agravo instrumento em um rol taxativo nós colocamos todas as minúcias e tema importante nós falamos da flexibilização do requisito formal nós sabemos que o agravo instrumento sempre foi trabalhado de forma rigorosa na ausência de peças tanto é que quando você juntava a peça em outro recurso o tribunal não aceitava não aceita o outro recurso que tenha trazer as peças faltantes e agora vem flexibilizando em que sentido? permitindo assim a intimação da parte para que em determinado prazo prazo de cinco dias venha suprir as deficiências da estrutura da peça bem como as peças faltantes isso é uma evolução o agravo instrumento ainda mantém a ideia do requisito formal particular e isso foi mantido salvo quando ele é regido ou todo consubstanciado pelo processo eletrônico mas aí o agravo instrumento então ele mantém a ideia do requisito formal particular que é justamente que a interposição do recurso uma vez interposto a parte o agravante terá o prazo de três dias para juntar no processo de origem qual que é a finalidade disso? justamente pelo deslocamento de região nós sabemos que os tribunais normalmente eles estão na capital o tribunal de justiça ele está na capital e aí nós temos comarcas no interior a ideia é facilitar o contraditório para que no prazo de três dias após a interposição do agravo instrumento o agravado tome ciência de quais são as peças que foram consubstanciadas no agravo e os fundamentos trata-se de um requisito formal particular que se for agüido e não for preenchido pelo agravante a parte ex-adversa ou seja o agravado poderá em preliminar alegar a ausência dessa observância do prazo de três dias mas só o agravado que pode discutir isso o juiz não pode o juiz não terá essa autonomia diante disso diante disso nós verificamos inúmeras peculiaridades do agravo instrumento falamos do agravo interno que tem uma grande inovação e foi totalmente regulamentado o agravo interno ele é bem utilizado para decisões monocráticas dos tribunais quem profere decisões monocráticas? o relator e aí nós temos várias hipóteses e aí nós temos aquela hipótese daquelas súmulas impeditivas de recurso o que seria isso? ou decisões jurisprudenciais dominantes tribunais que impede o recurso o relator deixa de conhecer o recurso porque o recurso é contrário ao entendimento dominante ou a súmula dominante ou as questões já assumuladas nas demandas repetitivas diante disso o agravo interno tem como finalidade vamos falar dessa certa forma destrancar a decisão monocrática e repassar para os demais debargadores para os dois demais debargadores para também analisar a matéria porém se o agravo interno for utilizado de forma procrastinatória o que que é isso um agravo interno for utilizado de forma procrastinatória quando ele é manejado e aí os demais debargadores de forma unânima ou seja os três debargadores não conhecem do agravo interno agravante o agravante será condenado a multa de 1 a 5% o valor será remetido para o agravado ficando a condição lógico ficando a condição do recolhimento do respectivo valor esse foi nosso objetivo trazer as principais mudanças convido vocês para a nossa próxima aula onde a gente vai estabelecer sobre repercussão geral recurso especial recurso extraordinário muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail.com